Era domingo e tudo parecia muito calmo. Esse mototaxista em questão estava trabalhando, até que surge um passageiro saindo aqui da direção do terminal do Garavelo, em Aparecida de Goiânia, atravessa a rua, chega até esse trabalhador e diz que queria ir a Aragoiane, a cerca de 20 quilômetros daqui. O mototaxista falou, te levo, cobro 40 reais. O rapaz falou, então, ok, quando eu chegar ao destino, eu pago o senhor em dinheiro vivo. Aí a viagem aconteceu tranquilamente, até que eles chegaram ao destino, que segundo esse suspeito, era a casa onde ele morava. Daí ele virou para o trabalhador e disse, olha, eu não tenho dinheiro vivo aqui. Meu celular também descarregou, não tenho como te fazer um pix. Aí o mototaxista falou, não, eu passo cartão. O rapaz até passou o cartão, mas também não tinha saldo. Foi aí que o suspeito disse a ele, me empresta seu telefone, deixa eu ligar para um familiar que ele vai abrir o portão e ele vai pagar o senhor. Aí o trabalhador falou, então me dá o número que eu ligo para você. E ele passou o número e o trabalhador estava lá, ligando, né? Nisso que ele estava ligando, esse passageiro pegou um pedaço de pau e disse que iria arrombar o portão com esse pau. Só que aí do nada ele vira e parte para cima do mototaxista, que levou cerca de cinco pauladas e ainda ficou desmaiado no chão. Pegou um pedaço de pau e veio para o meu lado, entendeu? Enquanto eu estava em testes no telefone, fazia a ligação e ele agiu. E como que ele agiu? Ele me deu uma cacetada aqui na nuca, entendeu? Ele me derrubou e depois mais pau lado. Ele falou para mim, não levanta não, senão eu te mato. Foi isso que ele falou. O senhor ficou desacordado? Fiquei desacordado. Quando eu acordei ali, eu procurei socorro, né? Foi para o lado do posto de gasolina pedir socorro para ligar para a polícia. Essas imagens de uma câmera de segurança de um comércio mostram os dois homens conversando e depois a violência contra a vítima. Na última segunda-feira, esse suspeito foi preso. A moto e o celular foram recuperados. Eles ainda estão com a polícia. Já a vítima está sem trabalhar. O braço está quebrado. Eu quero que ele continue preso, tá? Porque muita gente precisa trabalhar. Você imagina quantos trabalhadores, pais de família, estão aí lutando com a vida. E as pessoas dessas aí, atrapalhando o trabalho dado a gente ou tirando até a própria vida.